e aí pessoal sejam todos bem vindos trazendo mais um vídeo pra vocês mais um vídeo para o canal beleza no vídeo de hoje nós vamos destacar aqui as lesões sofridas e durante a carreira de neymar certo já vai deixando seu like se inscreve ativa o sino e compartilha e pessoal todo mundo já sabe que em toda a carreira do neymar né principalmente após a chegada ao psg e as lesões que o neymar sofreu vamos destacar aqui agora para você nesse vídeo o neymar já teve lesão na lombar naquele caso lá né com o colombiano também teve uma lesão na coxa no pé direito nas costelas no joelho esquerdo na coxa esquerda e no pé esquerdo mas não para por aí neymar também teve covid cachumba e lesão muscular é isso aí pessoal esse foi só um destaque aqui para motivo de curiosidade né infelizmente muitas lesões aí sofrida pelo neymar durante sua carreira beleza deixa seu like se inscreve ativa o sino e e compartilha até o próximo fiquem todos com deus